A questão número 11 É uma questão de geometria plana É para você calcular a área dessa região achurada aqui Na figura, O é o centro do semicírculo de raio R igual a 2 centímetros Aqui, esse aqui é o centro do semicírculo O semicírculo é um círculo cortado ao meio Se A, B e C são pontos do semicírculo Calma aí A, B e C A, B e C são pontos do semicírculo E vértices do triângulo isósceles Triângulo isósceles Isso aqui é um triângulo isósceles Triângulo ABC Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais Isso aqui é igual a isso aqui Quer dizer, e se esse ponto aqui é um centro desse semicírculo Quer dizer que isso aqui é um diâmetro, né? Qualquer linha que passe pelo centro de um círculo é um diâmetro Quer dizer que esse pedacinho aqui é o raio Esse pedacinho aqui é o raio E aqui também é raio, né? Então nós temos aqui nessa figura Três segmentos que são iguais ao raio Esse aqui que ele falou Ele deu que isso aqui é R Claro, a distância do centro de uma circunferência Até um ponto qualquer da circunferência A gente chama de raio, né? Isso aqui, por sinal, também é um raio E isso aqui também é um raio E esse raio vale dois que ele deu Tá, então se esses pontos são pontos do semicírculo E são também vértices desse triângulo isósceles A área achorada é quantos centímetros quadrados Então ele quer saber quanto que é essa área aqui, né? Qual o nome dessa figurinha, hein? Essa figurinha é uma figura delimitada por um arco e uma corda Essa figura se chama segmento circular E ele quer que você calcule a área, né? Aliás, tem dois segmentos circulares aqui Basta você calcular a área de um E multiplicar por dois o resultado, né? Pode fazer desse jeito E como é que se calcula a área de segmento circular? Tem uma fórmula pra isso? Quase tudo na geometria tem fórmula pra calcular, né? Mas no segmento circular não é bom você usar a fórmula, tá? Porque depende muito do ângulo aqui A melhor maneira de você calcular a área de um segmento circular É fazer o seguinte Considere primeiro Essa área aqui Como é que se chama essa figura? Essa figura se chama setor circular Aí você vai pegar o setor Vai calcular a área desse triângulo aqui Aí você subtrai Você faz a área do setor Menos a área desse triângulo Você vai ficar com a área do segmento circular E a gente pode aplicar isso aqui Aliás, tem um jeito mais fácil ainda No caso particular dessa figura A gente pode fazer isso aqui e multiplicar por dois Seria um caminho, tá? Mas tem um jeito assim mais rápido de fazer isso Essa área aqui Vamos calcular essa área aqui Dessas duas partes juntas Isso aqui pode ser calculado como a área do semicírculo Menos a área desse triângulo Aí vai ficar mais rápido ainda Quanto que é a área do semicírculo? A área do semicírculo é a metade da área do círculo A metade da área do círculo Quanto que é mesmo a área do círculo? Pi R2 Claro que a gente sabe que o R vale 2 centímetros Mas vamos deixar com o R indicado No final a gente substitui o R por 2 Se não fica com o número É mais provável de você errar em conta Se atrapalhar nas contas É bom deixar R indicado primeiro Tá, então isso aqui A metade de Pi R2 É a área do semicírculo A metade do círculo Agora nós vamos subtrair aqui A área desse triângulo azul Quanto que é a área desse triângulo azul? Esse triângulo azul é um triângulo retângulo Não é isso? Por que ele é um triângulo retângulo? Olha, tem várias maneiras de você perceber Que isso aqui é um triângulo retângulo O jeito mais fácil de você ver Que é um triângulo retângulo É você observar o seguinte Isso aqui é um diâmetro Quer dizer, esse segmento AC é um diâmetro Você tem aqui o ponto B E você tem aqui um ângulo que vale quanto? Como é que se chama esse ângulo? Isso aqui se chama ângulo inscrito É um ângulo inscrito nesse arco Que é um arco de 180 graus Claro, porque isso aqui é um diâmetro Se é um diâmetro, quer dizer que esse arco aqui vale 180 graus E quanto é que vale o ângulo inscrito? O ângulo inscrito vale a metade do arco Sendo assim, esse ângulo aqui é 90 graus 90 graus Poxa, então isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, para calcular a área desse triângulo retângulo Tem um jeito fácil aqui Quando você conhece os catetos de um triângulo retângulo Para achar a área dele é só você multiplicar os catetos e dividir por 2, né? Isso vale para qualquer triângulo retângulo Mesmo que não seja isósceles Por exemplo, esse triângulo aqui Retângulo, se tiver aqui um cateto B e outro C A área dele é BC sobre 2 Você multiplica os catetos e pega a metade E está fácil calcular quantos são esses catetos? Sim! Está fácil calcular esses catetos Porque agora, olha mais uma coisa aqui Olha cada trianglinho desse aqui Cada trianglinho desse aqui é um triângulo retângulo também, né? É porque ele falou que esse triângulo ABC é um triângulo isósceles É um triângulo isósceles Quer dizer que esse pedaço é igual a esse E se você tiver esse pedaço igual a esse Você tem aqui um arco de 90 graus E aqui outro arco de 90 graus Isso aqui tudo é 180 Aqui é 90 e 90 Sendo assim, o ângulo central que você vai formar aqui É um ângulo de 90 graus Claro, o ângulo central é igual ao arco Então isso aqui é um arco de 90 graus E isso aqui é um ângulo de 90 graus Então esse triângulo aqui Ele é assim, ó Aqui esse ângulo é 90 graus Aqui é o raio Aqui é o outro raio Através do teorema de Pitágoras Você pode calcular rapidamente Que essa medida aqui é quanto? R raiz 2 Claro, faz o teorema de Pitágoras aqui Isso aqui ao quadrado vai ser R2 mais R2 Você extraindo a raiz Quadrado da hipotenusa É a soma dos quadrados dos catetos Então isso vai dar R2 mais R2 Quer dizer 2R2 O R2 você pode colocar para fora do radical Como o R O R2 vai ficar lá dentro do radical Então essa medida aqui é realmente R raiz de 2 Então olha só para o nosso trianglinho ABC Ele é um triângulo retângulo aqui, ó Ele tem essa medida aqui valendo R raiz de 2 E essa medida aqui valendo também R raiz de 2 Quanto é que é a área dele? Para achar a área de um triângulo retângulo É só você multiplicar os catetos e pegar a metade Então a área desse triângulo ABC aqui Vai ser Produto dos catetos R raiz de 2 vezes R raiz de 2 Aí você pega a metade Quanto é que vai dar isso, hein? Dá para simplificar aqui Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 2 simplifica com 2 Então isso aqui tudo vai sumir Vai sobrar apenas R2 Então a área desse triângulo azul Que eu já pentei uma parte dele de verde Essa área é R2 Pronto A gente pode escrever isso aqui Colocando R2 em evidência Vai ficar R2 que multiplica Pi sobre 2 Menos 1 Agora a gente coloca aqui o valor de pi Que é 3,14 Então essa área vai ficar R2 que multiplica Pi sobre 2 É a metade de 3,14 Isso dá 1,57 1,57 1,57 menos 1 Vai dar 0,57 Então R2 vezes 0,57 Agora a gente coloca no lugar de R O valor que ele deu 2 centímetros Então isso aqui vai ficar 2 ao quadrado é 4 4 vezes 0,57 Quanto vai dar isso? Fazendo essa conta aqui vai ficar 2,28 2,28 Qual é a unidade? Centímetros quadrados Então 2,28 Olha aqui 2,28 Resposta correta Letra B De Bravo De Bravo